50 anos da Frelimo 50 anos da Frelimo 50 anos da Frelimo Significa crescimento Partido Frelimo 50 anos da Frelimo 50 anos da Frelimo 50 anos da Frelimo 50 anos da Frelimo Cinquenta anos da frelimo, significa crescimento. Ana, Ana, venha em moço, você é muito bela e frelimo. Atriana, venha em moço, você é muito bela e frelimo. Ana, frelimo, frelimo, Ana, frelimo. Aê, aê Aê, aê Cinquenta anos da frelimo, significa crescimento. Aê, aê E, ah, e, ah E, ah, e, ah E, ah, e 50 anos da frrelimo E, ah, e Significa crecimento E, ah, e Transcrição e Legendas Pedro Negri